O encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, esse está cada vez mais longe de acontecer. O governo russo disse hoje que não há uma base para o encontro entre os líderes. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres durante uma teleconferência que Vladimir Putin e também Volodymyr Zelensky só poderão se encontrar depois que os negociadores de ambos os lados fizerem o seu dever de casa. Hoje mesmo a Rússia acusou de fato o poder ucraniano de atacar o maior centro nuclear da Europa e fez também um alerta sobre as potenciais consequências e que elas podem ser catastróficas a partir de agora. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.